No segundo jogo da noite de quarta-feira, na categoria livre, a equipe Gatela enfrentou a equipe Cavalo de Aço. A competição entre as duas equipes foi bem disputada. Aos 12 minutos e 59 segundos do primeiro tempo, o atleta Claudean Nunes abre o placar para a equipe Cavalo de Aço. Aos 15 minutos e 55 segundos, o atleta Ronaldo Aparecido marca mais um gol a favor da equipe Cavalo de Aço. No segundo tempo, o jogo ficou ainda mais acirrado, onde a equipe Gatela buscava a virada do placar ou o empate. E apenas aos 44 minutos e 26 segundos, o atleta Thiago Maik marca para a equipe Gatela. Final de jogo, Cavalo de Aço 2, Gatela 1. Foi um jogo bom, né? Mas o time deles é sempre, todo campeonato que tem, chega na final, né? O time candidato favorito, né? Mas o jogo é dentro das quatro linhas, né? Então nós entramos com vontade, com raça e mostramos que estamos aqui ainda para brincar, não estamos aqui para correr, para tentar ser campeão. Então vamos correr por trás aí, talvez não chegue na final. Foi um jogo bastante disputado, né? A gente já vem aqui desde 2021 disputando campeonatos aqui. Foi um jogo difícil, né? Infelizmente a gente saiu com a derrota. O time deles é um time que é acostumado a jogar aqui, né? O campo aqui não está nas condições ideais. A gente é mais um time de toque de bola, né? Muito de chutão. E também, assim, a gente vem disputando campeonatos aqui já há muito tempo, né? Desde 2021. E, assim, sempre a gente bate na tecla em questão da arbitragem. Eu acho que, assim, tem muitas coisas que, no futebol que acontece, principalmente no futebol amador. Talvez a pessoa, em outra competição, ela pegue alguma coisa pessoal de outro campeonato ou de, até mesmo da vida cotidiana ali, traz aqui para dentro do futebol. Eu acho que, assim, que a arbitragem, ela tem que ser isenta, né? Ela tem que respeitar todos os atletas, todos os times e tratar todos iguais. Eu acho que a competição, a prefeitura, está de parabéns por todos os anos estar realizando esse campeonato. Inclusive, esse é mais um, né? Campeonato Futebol Society que a prefeitura organiza. Porque a gente vem aqui e já é o campeonato do final do ano, né? Que é a aniversidade da cidade. Então, assim, a gente agradece a prefeitura por estar organizando. Mas, a questão da arbitragem, eu acho que está tendo muito autoritarismo. Isso daí já foi reclamado com vários times, reclamou já em outras competições. Então, assim, é um espaço que a gente tem que falar de futebol. Mas eu acho que a gente, a prefeitura, acho que deveria rever essa questão como a arbitragem está tratando os atletas. Eu acho que aqui todo mundo é ser humano, todo mundo está aqui para se divertir, né? Todo mundo deixa suas famílias em casa, filho, esposa, para estar aqui se divertindo. E sair daqui com a cabeça quente, com pessoas que pegam coisas, né? Às vezes, uma intriga com um atleta, leva para o lado pessoal e traz aqui e acaba prejudicando. Então, eu acho que a prefeitura deveria rever a situação aí da arbitragem nas futuras competições. Porque, assim, é um campeonato e a gente agradece muito a prefeitura de Alto Garças. E demais prefeituras aqui da região não têm organizado campeonato tanto quanto aqui em Alto Garças. Então, é isso. Então, eu acho que a gente vai fazer um campeonato tanto quanto aqui em Alto Garças.